Domingão, começando o programa Mais Oportunidades. Para a gente, é motivo de alegria ter a sua companhia aqui. Pensando na qualificação dos artistas Manauara, a Prefeitura de Manaus, através da CENTEP, realizou o projeto Artista Manauara 8.0. De oferecer para os artistas uma boa formação em termos de elaboração de projetos. Saiba como o CINE pode ajudar os microempreendedores na hora da seleção de mão de obra. Esse processo que é um pouco mais complicado, chatinho, o CINE pode te ajudar, viu? Hoje a gente tem um time aqui que faz a parte da convocação, o recrutamento e a seleção dos candidatos de acordo com o perfil que a empresa deseja. Isso e muito mais. Eu começo a te contar a partir de agora. O programa Mais Oportunidades só está começando. Hoje um dia especial, 2 de abril, dia mundial de conscientização do autismo. E chega junto, cá entre nós. Você sabe o que é autismo? O transtorno do espectro autista, Téia, não é uma doença, logo, não tem cura. É caracterizado por baixo contato visual, baixa socialização, padrões repetitivos e é dividido em três níveis. Um, dois e três, de acordo com a demanda de suporte. O quebra-cabeça é um símbolo que representa a complexidade do transtorno. Foi usado pela primeira vez em 63. A ideia é usar o quebra-cabeça para simbolizar as dificuldades de compreensão enfrentadas pelas pessoas com autismo. Dificuldades essas que podem ser superadas com a ajuda de profissionais, como a psicopedagoga Regina Esteves, que foi fundamental na formação escolar de Nicolas Castro. Nicolas é um rapaz inteligente e por estar dentro do espectro autista ele tem algumas especificidades. No caso dele, o mar latente é a questão sensorial. E enquanto ele estava no ensino fundamental não tivemos tanta dificuldade. A dificuldade maior foi no fundamental 2 e no ensino médio. Pela dificuldade que o Nicolas apresentava para escrever no papel, no caderno. Ele se sentia mais confortável em escrever no guardanapo. E também nós precisamos entrar com a tecnologia assistida, no caso do tablet. Quando eu amo, eu acolho. E é isso que a gente precisa, desse acolhimento. Não é só um direito, né? É um merecimento. Eu acredito que o meu paciente merece estar na escola, merece estar no mercado de trabalho, merece estar no parque, no shopping, em qualquer ambiente, na faculdade. E para isso nós precisamos conscientizar. Graças ao seu amor e às técnicas usadas durante as sessões, os frutos começaram a aparecer. Nicolas participou de um racatum promovido pela Centep, que nada mais é que uma competição em que programadores e desenvolvedores trabalham juntos para criar uma solução nova para determinado problema. E é o nosso amigo, que é o nosso desenvolvedor. E a gente está muito feliz porque a nossa equipe pôde incluir ele nessa e ele fez toda a diferença para a gente. E a equipe do Nicolas foi vencedora do Manaus Vision Hack 2021 por desenvolver e apresentar um aplicativo para rastrear ônibus com a proposta de melhorar a mobilidade urbana. Na sequência, Nicolas foi aprovado no curso de Engenharia da Computação na Universidade Estadual do Amazonas, a UEA. Tudo isso com 16 anos de idade. Gosta dessa área, Ninho? Gosto, gosto muito. Gostava de aviação, mas também gosto muito da rede de tecnologia. E hoje você está em que período, Nicolas? Deveria estar no químico, em experiência. Gosto de vários professores ali. Eu não tenho preferência por nenhum, afinal, eu estou lá para estudar, então eu não estou ali para estar fazendo vínculo com um monte de gente. Mas tem professores ali que eu tenho mais afinidade para colocar na minha network. O papel da Fabiana Montenegro, neuropsicóloga infantil, foi uma virada de chave no desenvolvimento de Nicolas, que antes tinha um outro diagnóstico. Ele veio para mim com um diagnóstico de TDAH para uma avaliação de como estariam as funções executivas dele. A primeiro momento eu conversei com a mãe e aí ela me contou um pouco da história, mas aí eu sentia lacunas nessa história. Atendi o Nicolas por três sessões, depois chamei a mãe novamente para conversar porque achava que estava faltando algo na história. E aí ela começou a chorar e eu falei mãe, eu não tenho dúvida que o laudo do Nicolas está errado. O Nicolas para mim não tem característica nenhuma de TDAH, pouca, lógico, porque dentro do TEA se misturam as características mesmo. Então o TEA ele tem um pouco de TDAH, ele tem um pouco de déficit de atenção, mas alguns comportamentos dele eram muito fortes, presentes e que fechavam muito mais o quadro de TEA do que de TDAH. E a partir desse diagnóstico correto, tudo mudou? Tudo mudou. Aí a gente conseguiu, a unicula já fazia uso de medicação, e a medicação também é errada, foi mudada a medicação, e a gente conseguiu sim dar muita funcionalidade para ele e fazer um trabalho muito bacana nele, que a gente tem esse resultado lindo agora. Persistência, amor, gratidão pelos profissionais. Essas são as palavras que traduzem as conquistas de Nicolas para sua mãe, Adriana Castro. Eu tenho um amor por você, por ter cuidado de todos os meus três filhos, por ter influenciado a vida deles. Essas pessoas que entram na nossa vida, que colocam não apenas o profissionalismo delas a nosso serviço, mas colocam a vida, o amor delas a nosso favor. A gente tem que guardar esses nomes, né? E agradeço do fundo do meu coração a todas as pessoas que passaram na nossa vida, nós somos pessoas privilegiadas. Amor é um sentimento de carinho e demonstração de afeto que se desenvolve entre seres. A palavra mais usada nessa reportagem. E mesmo com dificuldade do autista de demonstrar seu sentimento, Nicolas devolve exatamente o que ele recebe das profissionais que com ele convivem. Amor. Então, respeito hoje por todos, respeito, consideração por todos, porque se hoje eu estou onde eu estou fazendo as coisas que eu estou fazendo, conquistando as coisas que eu estou conquistando, é porque eu não fiz nada disso sozinho. Eu tive auxílio, eu tive ajuda de todas as pessoas, e hoje eu estou conquistando as coisas que eu tenho graças a esse auxílio, porque senão eu não sei onde eu estaria agora. Eu acho que provavelmente seria em qualquer lugar, menos onde eu estou. Então, eu acredito que cada um tem a sua caverna, então, cara, procura sair da sua caverna, cada um tem a sua fogueira, se você tem a sua fogueira, dá um jeito de apagar ela, porque nada é impossível, tá? Mas é isso. Já de volta o programa Mais Oportunidades, nesse segundo bloco, viemos em um shopping aqui da cidade de Manaus, para eu poder te apresentar a Esther. Ela vai contar um pouco da sua história, como é que ela faz para selecionar as pessoas que com ela vai trabalhar aqui nesta confeitaria. Então, estamos aqui com ela. Esther, seja bem-vindo a Mais Oportunidades, satisfação por eu estar falando com você. e já quero te perguntar de cara como é que você faz para fazer a seleção das colaboradoras que trabalham com você, principalmente nos períodos de alta demanda, que eu imagino que seja nas datas comemorativas. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, agradeço de verdade pela oportunidade, o espaço de estar falando um pouquinho do nosso trabalho aqui, né? Tenho a ajuda de uma consultora e a gente faz a seleção da seguinte forma. Ela abre chamados em redes sociais, em classificados de emprego, certo? E ela solicita o currículo. Às vezes a gente chega a receber até 500 currículos para uma seleção, por exemplo, de um auxiliar na cozinha. E aí ela faz a seleção, escolhe alguns, às vezes 50. É um trabalho bem de formiguinha, sabe? Porque chama 50, vem só 20, 30 para entrevista. Nós escolhemos, fazemos, eu junto com ela fazemos a entrevista. O tipo de seleção que eu faço aqui, ela é bem delicada, porque eu realmente preciso sentir se a pessoa gosta de fazer bolo em primeiro lugar. Eu costumo até falar para as meninas que uma vez eu não contratei uma pessoa porque ela disse que ela não gostava de doce. Então, se ela não gosta de doce, não vai dar certo aquilo. E aí, nós selecionamos, chamamos para a entrevista. Na entrevista, escolhemos algumas, duas, três, enfim. E a partir daí, nós damos três dias de treinamento para cada uma delas na cozinha, junto comigo, se é por causa da cozinha, né? Depois desse teste, é que a gente dá um veredito final, se essa pessoa vai ficar com a gente ou não. Quando é época de grande demanda, por exemplo, está vindo a Páscoa agora, né? A Páscoa é a época que a gente mais vende chocolate, mais vende doce. E aí, conforme for, a gente sempre está contratando temporário, só para aquele período. Se a demanda continua, a pessoa continua com a gente. Esse período da seleção gira em torno de quantos dias ou meses? Meu Deus! Já teve situação de passar de mês, mas normalmente fica 30 dias no máximo. Em 30 dias, ela já tem que estar contratada aqui pela gente. Quando é para atendente, atendente é mais tranquilo, né? A vaga de atendente é mais fácil. Então, assim, eu não preciso estar dando treinamento para ela. Sempre já tem uma outra atendente. As meninas que trabalham já vão ficar auxiliando isso, né? Então, a vaga de atendente é mais rápida, mais tranquila. Para a cozinha, é mais demorado. De 30 dias. Porém? 30 longos dias. Horrível. Porque a parte de treinar é muito complicada, né? É cansativo. Não só para a gente, como a pessoa que está vindo, está vindo, está no treinamento, a pessoa fica insegura, fica com medo, você não vai dar conta, né? Enfim, é uma série de situações. Esté, e você que tem uma empresa e está aí nos assistindo, pode contar com o serviço oferecido pelo Cine Manaus. A IMO, Intermediação de Mão de Obra, realiza cadastro das empresas e captação das vagas. Também é possível filtrar o perfil do candidato, encaminhando para a seleção apenas os que atendem o que a empresa precisa. Hoje, são 107.528 cadastros ativos no Cine Manaus. Hoje a gente tem um time aqui que faz a parte da convocação, o recrutamento e a seleção dos candidatos de acordo com o perfil que a empresa deseja. A empresa solicita um perfil da gente, a gente analisa o currículo do candidato a partir do momento que ele chega e encaminha de acordo com aquele currículo, com aquele perfil que a empresa está pedindo. No caso, se a empresa específica que os candidatos têm que morar numa redondeza, nós só vamos encaminhar naquela redondeza que o candidato mora. Um dos benefícios dessa parceria é a possibilidade, inclusive, de utilizar os espaços físicos do Cine Manaus para recrutamentos e treinamentos. Só que no Cine Manaus aqui nós disponibilizamos uma sala para a capacidade de 40 pessoas, né? Aqui pode ser aplicado testes, aplicação de entrevistas, até mesmo a parte de integração da empresa. Ela pode vir aqui e fazer a integração com os funcionários, com os novos colaboradores. E para você que está aí nos vendo e que pretende concorrer a alguma das vagas de emprego oferecidas pelo Cine Manaus, se liga só na dica do Pedro Lima. Essas vagas vocês podem verificar sempre pelo site da Sentepe, né? Ou então pelo site da Prefeitura de Manaus, onde diariamente a gente divulga as vagas ofertadas pelo Cine Manaus. Já que estamos falando de trabalho, confira as vagas disponíveis pelo Cine Manaus para amanhã, segunda-feira. Uma vaga para gerente comercial superior em administração. Uma vaga para assistente de departamento pessoal superior completo em ciências contábeis. Uma vaga para assistente de RH superior completo em administração. Uma vaga para auxiliar de operações de logística superior completo em logística. Uma vaga para técnico em manutenção de estradas. Uma vaga para técnico em automação e instrumentação. Uma vaga para planejador de manutenção PL. 35 vagas para soldador. Duas vagas para operador de MUC. E duas vagas para auxiliar administrativo. Vaga exclusiva para pessoas com deficiência PCD. Alexa, vamos trabalhar? Seja bem-vindo ao Expresso 24 horas. Olá, Ita. Vamos trabalhar? Hoje tem o programa Mais Oportunidades. O programa Mais Oportunidades veio até esse estúdio móvel. Aqui você encontra tudo o que há de mais moderna em sonorização, projeção, iluminação. E para falar um pouco melhor sobre tudo isso, está aqui comigo ele, Ita. Seja bem-vindo a Mais Oportunidades. Obrigado. Satisfação em te entrevistar. Tudo isso aqui fruto de um projeto bem elaborado com a contemplação de um edital. Isso. O projeto nasceu durante a pandemia, quando os artistas todos estavam isolados. E aí veio a ideia de transformar o estúdio em estúdio móvel. E aí tivemos a Lei Aldeblanc, que aí investiu milhões aqui na cultura amazonense, tanto por estados do estado quanto do município. E eu consegui contemplar esse projeto que ela é justamente levar essa estrutura toda para as comunidades vulneráveis. E é um projeto que não é só cultural, é um projeto também sócio. Por quê? Porque a gente chega na comunidade trazendo essa novidade e despertando o interesse da comunidade na cultura e também pesquisando novos talentos dentro da comunidade. Agora você falou que a gente falou da contemplação do projeto, de um projeto bem elaborado. Como foi para a Ita ter essa sensibilidade em construir um ótimo projeto e ser contemplado? E só para te adiantar, já você que está nos assistindo, não foi só um não que ele foi contemplado, tá gente? Foi aqui, a perder de vistas, não é verdade? Como é que começou? Isso, você sempre trabalhou com música, não é verdade? Eu sou músico desde a década de 90, eu comecei a minha carreira como pianista e violonista em 90, certo? Gravei meu primeiro álbum em 94, em 2003 gravei o segundo, e aí ficava com aquela ideia de, poxa, precisa de alguém produzir e tudo mais, precisa de recursos para poder fazer cultura. Fomentar, né? E o que é interessante, as leis de incentivo à cultura, elas fazem essa diferença, certo? Então, por exemplo, municipal, lei municipal, que agora foi aprovada uma lei municipal, que a gente vai ter o incentivo das empresas destinando ISS para a cultura, certo? Então, isso tudo influencia para que a gente possa cada vez mais evoluir. Elaborar projeto não é só eu ter a ideia, certo? Fazer o orçamento, fazer o cronograma e executar. Não. A ideia, fazer o cronograma, fazer o orçamento, se você não tiver um impacto social, você não consegue que o teu projeto continue sendo reproduzido. Aí eu aproveitei o período da pandemia, certo? Para buscar conhecimento e me inscrevi numa pós-graduação em urbanismo social em territórios vulneráveis pela INSPER em São Paulo e fiz essa pós-graduação para justamente descobrir de que maneira eu poderia contribuir socialmente com a cultura. e nisso nasceu esse projeto. Então, em vez de o artista procurar o estúdio, o estúdio vai à comunidade atrás do artista. E agora, como a gente abriu muito bem aqui, a gente citou que, de fato, né, Ita? Aqui você encontra tudo que há de mais moderno no mercado, algo super atualizado, né? Super atualizado. E é legal ter essa visão e levar isso, exatamente isso, o que há de melhor para a comunidade, né? É. Uma das premissas do urbanismo social é justamente isso. se você faz uma praça, você não tem que fazer a praça de qualquer jeito, você tem que fazer uma praça com uma qualidade que a comunidade proteja. Elevar, né? Isso. E aí o que acontece? Se você coloca um instrumento, um equipamento cultural dentro da comunidade, um equipamento de mobilidade, um equipamento que seja social, uma praça que a gente chama de equipamentos, tá? E você coloca com uma qualidade, é... a melhor qualidade que você possa oferecer... tudo que há de mais moderno... Tudo que há de mais moderno... O que acontece? A comunidade, primeiramente, vai preservar. Segundo, ela vai ser influenciada por aquele equipamento e vai começar a melhorar a sua moradia, vou pintar minha casa, vou ajeitar minha fachada. E isso daí causa um efeito dominó de boas ações. E a comunidade cresce só por causa de uma ação que foi bem feita. E ser especialista em urbanismo social me trouxe essa visão que eu não tinha. Buscou conhecimento. E é legal sempre atentar pra isso que o mercado ele se atualiza, né? Isso. Porque você se especializou em dois mil e... 2003. 2003. Mas no ano passado você participou de um programa oferecido pela Prefeitura de Manaus através da Sintep que foi o Artista Manauara, correto? Correto. A gente fez junto, que era uma parceria inclusive com o Sebrae, nós fizemos, eu e minha esposa inclusive, né? Que é uma pessoa que me ajuda muito. A minha esposa por ser da área da educação quando eu preciso colocar alguma coisa voltada pra educação ela vem e traz essa visão incompleta, certo? A gente tem que ter o olhar do outro, certo? Às vezes a gente quer construir, principalmente em projeto a gente quer construir o projeto com o nosso olhar. Não. Você pergunta, faz uma entrevista com o artista eu que escrevo o projeto não só pra minha empresa mas pra artistas por exemplo eu já aprovei de 2007 pra cá eu aprovei lei Rouanet eu aprovei dezenas de projetos nas leis municipais dezenas nas leis estaduais e durante o período de 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 pandemia se eu não estiver enganado foram 18 projetos que eu aprovei para artista Você tá vendo quando eu falei para os dias de vista é verdade eu tá relatando agora então só pra artista foram 18 projetos aprovados de que forma você vai e pergunta pro artista o que você quer fazer eu quero isso e isso daí qual o teu custo pra fazer isso daqui é isso isso e isso daqui e aí eu desenvolvo o projeto a partir da visão do artista quando um projeto meu não é aprovado a primeira coisa que eu faço é entrar com recurso pra saber por que ele não foi aprovado ah, porque você não falou do combate à covid tá, o edital pedia isso existe um estudo dentro do certame pra gente entender o que é o edital pra poder saber se a gente tá fazendo dentro de tudo que eles estão pedindo então fazer projeto pré-edital aí eu entro numa outra situação que a gente vai estar sendo beneficiado a partir desse ano vai entrar eu acredito que em torno de 78 milhões de reais no estado do Amazonas através da lei Paulo Gustavo e a lei Outblank 2 então você aprovar projeto em editagem você tem que entender o que o edital tá pedindo se você entender o que o edital tá pedindo você consegue escrever um projeto voltado pro edital a prefeitura o estado eles dão ferramentas pra você desenvolver um projeto como? através das parcerias com instituições que visam trazer o conhecimento e nisso é nota 10 pra prefeitura por quê? porque ela tá trazendo o faz cultura ela tá trazendo editais o Thiago de Melo certo? editais que fomentam a cultura e isso daí o que eu puder contribuir eu vou contribuir todos ganham agora que você já sabe os benefícios de quem é contemplado através de editais vamos te mostrar um curso oferecido gratuitamente para elaboração de projetos qualifica artista manauara 8.0 tem como objetivo de ofertar capacitação e qualificação profissional para todos os artistas residentes em Manaus atuante nos diversos segmentos da arte que tem a partir de 16 anos com ensino fundamental completo esse projeto faz parte portanto do programa da prefeitura de Manaus do prefeito Davi Almeida e se realiza através da secretaria da SENTEP que é uma grande parceira hoje no segmento da cultura e junto com a Manaus Cult o conselho de cultura com essa preocupação de oferecer para os artistas uma boa formação em termos de elaboração de projetos para que eles possam participar dos editais organizar suas carreiras se profissionalizar para que eles possam ter melhores resultados na sua jornada profissional então estamos contentes de estar participando hoje dessa oitava edição do projeto Qualifica Artista Manauara em que mais de 400 profissionais dos diversos segmentos culturais já receberam essa formação e os resultados são extremamente promissores porque nós percebemos uma melhoria muito grande na qualidade dos projetos que foram apresentados após essa formação Gratidão satisfação esse é o sentimento do professor e mentor do projeto Tenório Telles E nós estamos muito satisfeitos com essa parceria com a Centep eu quero aproveitar para agradecer muito ao secretário Radir que tem sido uma pessoa entusiasmada e um trabalhador incansável nessa preocupação que ele tem de ajudar os artistas ajudar os trabalhadores e principalmente oferecendo oportunidade de qualificação de trabalho e de renda Muito obrigado pela sua participação para a gente é um enorme prazer mais uma vez falar com você Obrigado eu que agradeço e obrigado pelo apoio Mais 50 artistas certificados e o projeto pretende oferecer um curso por mês com temáticas diferentes voltadas para o artista Manauara o empreendedorismo cultural sendo valorizado Mas vocês têm a obrigação de multiplicar o que vocês viram aqui para que outras pessoas que vocês conhecem tenham acesso a essa qualidade Multipliquem o que de bom vocês vivenciaram aqui nesse momento O programa Mais Oportunidades vai ficando por aqui mas você já sabe próximo domingo aqui mesmo na tela da TV Norte Amazonas SBT a partir das 9 horas temos o encontro marcado Tchau, tchau Oferecimento Prefeitura de Manaus O trabalho não para